GESSA GO Baby Pra descoprir todo o seu way Antes de teclar com suas babies Ou finge que são mensagens da venda com Eu fico bem Capelo com Lililayo Amanna Capelo com Lililayo Capelo com Lililayo Amanna Capelo com Lililayo Ila tu soma kisomale O shkola kipiale Mensajita ke la casa Unimuiwa buta koyo keloyo Maraka buta koyo keloyo Buta koyo keloyo Maraka A mama a kisomi ilima A papa a kisomi hombareipa Oi soma a kila galani miyo Yuma emaka Bota ora buta kokela Bota ora buta kokela Koo o che ya ni Muta kokela Koo o che ya ni Muta kokela Koo o che ya ni Mita koko kwa ni miyo Mgiwa lako se tabi nyuo Kamma tikina le Gintela le maoku Kamma tikina le Gintela le cha aji Anális Lame emaka Anális Anális Lame emaka Anális Ila tu soma kisomale Pois colar que pígale Me ensai daquela casa O inimigo é botar com o óleo Que é o óleo, maraca Botar com o óleo, que é o óleo Botar com o óleo, que é o óleo, maraca Botar com o óleo, que é o óleo 남as Que é o óleo, uma helena Que é o óleo, uma helena Que é o óleo, que é o óleo Penho no chelo rupa Horna mula na chupita Mi kino no Uere ya Mati mi Kino no Uere ya Mati mi Kit no Buragö Mati ni kamu no Uere ya Mati ma kī no uere ya MatiUNU students Matiedi ma qualité ma qualité ma qualité mabuilder mawersat Mati healed ma qualité ni camera ma Consulta na Kalara No Real Faire here now No E puffed الا No Flo Dee Light Neces Diento Happy oh yazikiss sa ke la casa O inimigo é botaco, eu quero o maraca Botaco, eu quero o maraca Veres sentir-me, pipinha de nota G, carinho da casa 5P, 5P Cozinha sabe como é que é Você qualiza o comando O marido de coração 5P, 5P Ha, 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 ha Anitta Maué E aí Música Música Mãe na capelo por ele lá, ó Lá tem soma aqui tomale O xecoa lá que pia lê Dê um sajiza que la casa Ninguí ua botakoyo, queloyo, maraca Botakoyo, queloyo, botakoyo, queloyo, maraca